Aconteceu na Câmara Municipal de Santa Helena de Goiás a solenidade de posse da diretoria da OAB Subseção Santa Helena de Goiás. Cresci na advocacia, vendo minha família toda só tem advogado e pra mim é uma honra poder representar os colegas. E hoje pela manhã eu até falei em entrevista na rádio que a gente vai pautar a nossa administração no amor, que é o amor que a gente tem na nossa profissão. Queremos resgatar realmente. A emoção é grande porque minha mãe tá aqui, eu acho que a emoção é maior da minha mãe, que foi uma ex-presidente daqui da Subseção Santa Helena, a única mulher do meu pai, que foi conselheiro 15 anos. Então eu acho que eles estão mais orgulhosos que eu. E pra gente é uma responsabilidade e eu não posso falar que eu só vou conseguir essa responsabilidade junto com essa diretoria maravilhosa, que foi vencedora com a gente num pleito onde nós debatemos ideias. Um dos nossos pilares que era a gente tá preocupado com, já a gente sabe o quanto é difícil você formar, passar no exame de ordem, começar a advogar e manter esse advogado. Então uma das nossas maiores preocupações, e eu vou falar isso por quê? Porque eu tive a felicidade esse ano que a minha filha falou que quer ser advogada, quer fazer direito, ela falou que quer ser advogada. Então uma das nossas principais preocupações agora é ajudar esse advogado que conseguiu passar no AB e não tem condições de exercer o trabalho, nós darmos capacitação pra eles e eles usarem a estrutura da nossa subseção pra poderem advogar, pra poderem manter-se no mercado do trabalho. Então a gente quer, uma das coisas é lutar pelo direito prerrogativo do advogado, a valorização da nossa profissão e a gente quer diminuir essas mazelas sociais e ajudar o profissional no início de carreira que a gente sabe que futuramente eles vão estar aqui nos representando e nós vamos estar bem representados. Nós estamos muito orgulhosos, né, eu mais ainda, por ser esposa, admiro meu marido pela vontade que ele tem de realmente transformar o AB em algo que não seja só bom para os advogados, mas sim pra sociedade de Santa Helena. Orgulho demais, eu o admiro e ele pode contar comigo nesses três anos, pra tudo que ele precisar eu vou estar do lado dele. Então, pra nós é realmente uma grande honra receber esse convite e sermos eleitos, prazeroso principalmente pelo fato da confiança em nosso trabalho, nós estamos muito felizes mesmo, satisfeitos e pretendemos trabalhar com louvor e esperamos que nós possamos unidos, né, atender aos anseios da nossa classe. Eu acho que o segredo, né, é sonhar, estudar muito e confiar muito em você mesma. Acima de tudo, ter muita fé, porque se você tem um Deus que te guia, tudo vai dar certo, né, e persistência, não desanimar com o primeiro processo, com o primeiro cliente, com o primeiro ano da advocacia. Finalizado o processo eleitoral, nós participamos da solenidade de posse da nova diretoria, claro, capitaneada pelo novo presidente Rony Belotti Gonçalves, quem nós temos a certeza que tem todas as credenciais e condições para exercer com maestria a função que lhe foi confiada pela maioria da classe de advogados da nossa região. Bom, parabéns, antes de tudo, nós desejamos muito sucesso e certamente há de ser muito exitosa e muito realizadora todo esse período em que estarão à frente desta nobre instituição. Parabéns, um grande abraço. Gostaria de parabenizar o nome do doutor Rony Belotti, assim como da doutora Cristiane Furlan, e desejar que Deus possa estar abençoando esse triênio, que eles possam aí estar à frente mesmo da ordem e defender a classe de vocês, que é uma classe tão importante para o nosso país. É uma gratidão enorme, muito grande, representar uma classe tão querida que a gente veio da advocacia, então é o meu praticamente o que me gere. Então é uma satisfação muito grande poder compor a chapa juntamente com o doutor Rony, doutora Cristiane, doutor Diogo e doutor Luiz. O Rony sempre gostou da advocacia, sempre esteve próximo do trabalho da mãe dele, que foi presidente aqui da subsessão, e também do meu trabalho quando eu fui conselheiro seccional. A gente fica extremamente orgulhoso com uma decisão, com um projeto de vida desse, de dedicar à sua instituição. Eu desejo ao meu filho e à diretoria da subsessão da OAB de Santa Helena sucesso, que eles possam trabalhar e realmente possam desenvolver atividades que vão ao encontro das necessidades dos advogados. Eu vim aqui prestigiar não só a advocacia de Santa Helena, mas também toda a comunidade de Santa Helena, que hoje dá posse pela OAB do Estado de Goiás, ao doutor Rony Belotti, grande amigo. Caminhamos juntos dentro da política institucional de OAB já há vários anos, o pai dele, a mãe dele tem história dentro da OAB. Então eu vim aqui prestigiar o Rony, agradecer pelo carinho de ter nos apoiado no Estado de Goiás, e dizer que estamos juntos naquilo que eu pudesse ser útil a ele, como advogado, como colega, e com a experiência que tenho de ter trabalhado 18 anos no sistema OAB, como conselheiro federal e estadual, estou aqui também para poder auxiliá-lo nessa gestão pelos próximos três anos. Eu tenho certeza que Santa Helena e a advocacia de Santa Helena estará muito bem servida e assistida com o nosso colega Rony Belotti à frente da OAB de Santa Helena de Goiás. Bom, que a doutora Cristiane continue sendo essa pessoa especial, que tem muita honra, muita dedicação ao trabalho, muita seriedade, respeito pelo próximo, coração muito grande, mas que é muito séria e competente no que faz. E eu tenho certeza que com essa equipe que está assumindo agora, como as outras, todos deixaram o seu legado, eles terão oportunidade de fazer o bem à instituição OAB e à classe deles. O que eu desejo a todos é que tenham muita afinidade nos seus trabalhos, muito respeito com o próximo e que se dediquem com muito amor. O Rony é um advogado brilhante. Agora, eu vejo que ele vai se dar muito bem, vai sair muito bem como presidente da subseção de Santa Helena de Goiás, porque ele tem um berço muito importante. O pai dele, a mãe dele e os irmãos todos são advogados. E o Rony já foi vice-presidente da subseção de Santa Helena, então ele tem tudo para fazer um bom trabalho à frente da subseção. E é o que eu desejo também como ex-presidente da subseção de Santa Helena de Goiás. E em nome do doutor Alexandre Pimentel, eu faço voto de que seja uma administração desse triênio de 2022, 2023 e 2024, de muito sucesso para a categoria.